A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação que durou quase seis horas na tarde desta quinta-feira. O juiz da Vara Ambiental extinguiu o processo do Ministério Público Federal e liberou o embargo da maricultura de governador Celso Ramos até Palhoça. No entanto, a atividade na área atingida por um vazamento em meados de dezembro na região sul de Florianópolis continua proibida. Hoje, um levantamento começou a ser feito pela EPAGRE para apurar os prejuízos na região. Com esses dados, uma reunião deve ser feita com os maricultores para definir o valor da indenização a ser paga pela Selesc. Um plano de recuperação da área começou a ser executado na manhã de ontem.